Três homens foram presos depois de um assalto a uma residência em Mojiguassu. O crime aconteceu no bairro Jardim Santa Cruz. Os bandidos fugiram por vários bairros e até pela rodovia que liga Mojia e Espírito Santo do Pinhal. No Jardim São Pedro, eles jogaram em um terreno os itens que foram roubados. Joias, um celular e também relógios. O material todo aí, né, tá avaliado em 20 mil reais.